Bom dia a todos que acompanham Amanhã Cidade. Isso mesmo, a festa promete agitar os pequeninos e terá uma programação totalmente gratuita com shows, brincadeiras, comidas típicas, sorteios de brindes e o concurso do rei da rainha Mirim do maior e melhor São João do mundo. Quem traz mais informações sobre o Arraial Infantil é a produtora de eventos, Cleide Santos. Oi gente, passando para convidar vocês para o nosso Arraial Infantil que acontece no pavilhão de eventos do Caruaru Shopping. Próximo dia 29, a partir das 15 horas. A entrada é gratuita. Vocês, mamãe de plantão, vem para cá. Pipoca, algodão doce, inflado gigante, suze lima e muito mais. Conto com vocês. Nós acabamos de ouvir Cleide Santos, produtora do evento. O Arraial Infantil acontece amanhã, a partir das 3 horas da tarde, no pavilhão de eventos do Caruaru Shopping. Lembrando que a entrada é gratuita. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.